Olá a você, obrigado pela sua visita. Eu, canal Raimundo José, visão 360, mostraremos agora, a pedido dos nossos inscritos, imagens impactantes de momentos de detona, isso, ação, você entendeu, quando da construção da ferrovia transnordestina, lotes no Piauí. Sobre a ferrovia transnordestina, ela estava parada. Agora, com o governo Jair Bolsonaro, avançam fortemente os trabalhos rumo à cidade de Eliseu Martins. Mas, nossa pauta agora, são os momentos marcantes quando da execução de explosivos, isso mesmo, para quebra de lastros rochosos no curso do canal da implantação do ramal ferroviário. Lembrando, para muitos que indagaram, ou seja, perguntaram, no vídeo anterior, o link está ali na tela final, a prática de detona, isso, ação, você entendeu, em obras iguais à da transnordestina, é normal e legal. Esta aí, é a detonação de 500 metros, para a construção na obra da transnordestina, em São Miguel do Fidalgo, no Piauí. Desta vez, a detona é corte em rocha fraturada, para a construção na ferrovia transnordestina. Estamos observando aí, para a construção da transnordestina, registro de detona, você entendeu, no Cedro, no Ceará. Inicia na quebra das poletas. Neste momento, imagem de uma detonação, você entendeu, perfeita na grande obra da transnordestina no Piauí. Queremos fazer essas imagens aéreas. E é só a partir de um drone, que vamos conseguir trazer mais precisão de cada alvo registrado. Peço-lhe uma doação, para comprarmos um drone para este canal. Neste objetivo, se você, que agora nos visita, ou já inscrito, doarem o menor valor que possa ajudar, no momento, com certeza, logo, logo, vamos comprar o nosso drone. Os valores doados, serão prestados, quanto a você, aqui pelo canal, até o momento de transformarmos o total doado num drone. A ferrovia transnordestina é importantíssima para a região nordeste, bem como para o restante do Brasil, já que ela proporcionará o aumento da capacidade de transporte via malha ferroviária, diminuindo diversos problemas urbanos e otimizando o tempo de duração, ou seja, o custo-benefício dos fretes entre pontos distantes. Ferrovia transnordestina, uma realidade para o Brasil, para o povo brasileiro. Ferrovia transnordestina, uma realidade para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, e o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. Ferrovia transnordestina, uma realidade para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau.